Tudo isso, então, aviando Bang mata o cara, Vianne Um índice, um default e brota Cali Hm, isso é Um inimigo lá Resta um inimigo Carregando Você mal valeu o esforço Os cara abusaram ali Out e pronta Inimigo no verde Resta um inimigo Carregando Patético Planta Spike Inimigo A Lá vai cá Vai cá Vai cá O que é isso? E aí 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 Você não é nada. Spike plantada. Eles vão temer. Todo meu. Chão A. Fica com a nossa morrer tão rápido.